Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a irmã Socorro aqui do canal de Boni Presente e hoje, gente, eu trago aqui pra vocês mais novidade de transformação de caixa. Gente, olha, essa caixa aqui é aquela caixa grandona do caiaque que está aqui, gente. Eu não sei como é que uma pessoa faz uma caixona desse tamanho aqui, se não tem uma sacola pra se colocar numa coisa desse tamanho, né? Como nós sabemos que essas caixas vieram, não tem nem sacola no tempo que veio, né? E a irmã Socorro, se eu não estiver enganada, acho que eu ainda tenho, é uma dessa aqui ou é duas, e olhe lá se não tiver mais, certo? Então, o que a irmã Socorro fez ontem? Ela pensou, olha, fez uma medição aqui de 6 centímetros, certo? Aqui é a altura de 6 centímetros que ela tirou, cortou aqui na lateral, certo? E cortou 6 centímetros aqui. Como foi que ela chegou nesse conceito de 6 centímetros? Porque ela colocou o perfume, gente, coloquei o perfume, coloquei o shampoo, coloquei o desodorante e coloquei a caixa de sabonete. Olha só que maravilha. Olha só que diferença, gente, vai ficar essa caixa agora, certo? Então, o que a irmã Socorro vai fazer? Ela vai colar e vai trazer aqui tudo prontinho pra vocês. Deixa eu trazer mais uma novidade pra vocês, tá bom, gente? Deixa eu pegar aqui. Olha só. Mais uma novidade. Lembra que eu falei pra vocês, né, que se vocês não tiverem esse potezinho de margarina, vocês fossem no vizinho e pedissem, né? Pois é. A irmã Socorro não foi no vizinho porque a irmã, tem uma irmã que come muita margarina, então eu fui na casa da irmã, certo? Aqui é aquela de 500 gramas, tá bom? E o que acontece? Aí também uma inscrita, teve uma vez que ela perguntou, né, o que poderia fazer pra poder a alça ficar bem durinha. Gente, eu estava ali sentada tomando o meu café e eu me lembrei, gente, disso aqui, ó, que a gente tira, né, das caixas, né? Quando a gente tira o papel microondulado, ó, que tira esse aqui, aí fica isso aqui, né? E aí, gente, eu coloquei em cima da mesa e comecei a fazer drobinha, droga, droga, né? Peguei a vazia do açúcar e arrochei. Pra quê? Pra que ficasse assim, né? Esse formato assim, certo? Aqui eu vou colar pra poder ficar coladinho e irei colocar aqui, ó, nesta mantegueira aqui pra poder ficar uma cestinha, certo? Irei passar o papelão aqui também. Então, deixa eu fazer isso aqui nesta mantegueira pra fazer uma cesta e deixa eu fazer essa colagem aqui também pra poder trazer pra vocês, tá bom? Deixa só eu colar. Olha aí, gente, ó, voltei, ó, com a caixinha colada, certo? Olha só. Agora, bora colocar os copos aqui dentro. Vou colocar só essa bandinha de sida aqui, só pra não ficar este verde por fora e bora afirma. Bora fazer assim? Vou colocar aqui o perfume, o tratante, o shampoo e o sabonete. Deixa eu dar uma olhada. E agora, bora colocar aqui dentro. Pra nós ver como é que fica, certo? Você já sabe que foi com seis de altura, tá bom? A diminuição é seis. Está aqui, gente. Caixinha pronta. Porque, gente, olha, vocês sabem que tem pessoas que não gostam de cesta, né? Olha aí, ó. Que maravilha. Carma Socorro traz aqui pra vocês. Aqui, você pode colocar um laço, ou então, coloca só na sacola mesmo. E olha aí, ó, a caixinha do caiaque. É tanto que eu vou olhar, se eu tenho mais dessas mesmo. Se eu tiver, eu vou diminuir também. E aqui, gente, você pode agora sim colocar em uma cesta, certo? Toda arrumadinha, seis centímetros, tá bom? Então, você vai diminuir. E olha só como ficou, gente, a nossa cestinha. Olha como ficou a nossa cestinha. Tá aí, ó. Com papel, ó, fica durinha, tá bom? Você vai pegar o papel que sobra, né? Do microondulado, que a gente tira. E vai fazer essa linda cestinha pra você colocar aí, gente, o que você quiser. Ah, irmã Socorro, gente, já não quer mais fazer tanta coisa. Porque não tenho mais onde colocar. É tanto que eu irei fazer um vídeo pra vocês verem, tá bom? Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Irei colocar agora em uma sacola, em um saco, certo? De um saco floral. Só que eu vou colocar pra ficar já visto, pras pessoas chegarem e verem, tá bom? Só que o saco, gente, ele é grande. Mas a irmã Socorro faz um acabamento muito bom. Então, deixa eu preparar aqui pra trazer pra vocês. Olha aí, gente, como ficaram, gente, essas cestas. Tá vendo aí? Olha que coisa mais linda. Ficaram essas cestas, gente. Dando uma arrumadinha aqui pra ver se fica melhor a visão. Então, deixa eu trazer pra cá. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, gente. Porque essa coisa aqui minha não é muito favorável. Mas dá certo. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Ficou assim. Não coloquei no saco, porque ela é muito pequenininha, essa cesta. Mas olha essas duas aqui, gente. Que coisa mais linda. Olha que ficaram essas cestas, gente. Se você gostar, deixa o teu like. Faz aí o teu comentário, tá bom? Olha, esse saco, ele é bem grande. Mas assim mesmo, gente, eu coloquei. Olha. O hidratante, mais o Body Splash. Né? E esse aqui, gente, eu coloquei no outro saco diferente. Aqui já é outra estampa de saco. Gente, ó. Esse saco aqui eu comprei no jazeiro, gente. Tem mais de dois anos, sabe? Aí como eu comprei bastante, agora eu vou aproveitar. Parece que eu tenho umas seis unidades deles ainda. Então, irei aproveitar. Aqui é com hidratante. Qualquer coisa, gente, eu trago aqui, né? Mostrando ele sozinho, tá bom? Pra que vocês possam ver, certo? Então, se você gostou desse vídeo, gente, deixa aí o like de vocês. Faz aí o comentário, tá bom? E não esqueça, gente, de compartilhar, né? Os vídeos da Irmã Socorro. Pra que outras pessoas, né? Possam ver também, ó. Tá vendo aqui, gente? A alça bem durinha. Você que perguntou, ó. Pega esses papel que sobra. Desse papel micro-ondulado que a gente tira das caixas. E vai enrolando todinho, gente. Porque dá o tamanho da alça que você quer. Aqui é porque eu ainda cortei. Mas ela dá uma alça grande pra cesto. Aí fica bem durinha. Tá bom, gente? Aí fica a dica da Irmã Socorro de hoje. Como você transformar aquela caixa do caiaque também, né, gente? Pra ficar uma caixa menor. Inclusive, gente, eu já coloquei ela até ali, ó. Na partilheira, ó. Daqui, dá até ainda pra vocês verem já, ó. Tá vendo ali, ó? Ela já está ali. Depois eu vou trazer, gente, um tô aqui pra vocês, tá bom? De como ficou aqui a minha pronta entrega. Eu tive que tirar uma estante dali que tava no canto ali com as caixas. Pra poder colocar aqui, gente, também pra poder ter espaço pra mim colocar as cestas. Gente, olha. Mercadoria tem pra colocar. Ideias a Irmã Socorro tem também. Só, gente, que não adianta. Eu vim fazer aqui vídeo pra vocês. Pra poder eu estar abrindo perfume. Trazer dicas. Trazer ideias. Sem que eu não tenha mais onde colocar. Certo? Não é porque eu não queira trazer vídeo. Não queira trazer coisas diferentes. Não. A menos que eu traga a ideia. Certo? Sem abrir o perfume. Mas como que se você tirasse o perfume. Colocasse na frente e tal. Eu posso fazer isso aí, gente. Só pra trazer a ideia pra vocês. Certo? Mas não que a Irmã Socorro vá fazer pra ficar pronto. Por quê, gente? A Irmã Socorro ainda não está vendendo cestas mesmo. Graças a Deus aqui e ali sai um perfume, uma coisa e outra. Mas cesta mesmo a Irmã Socorro não está vendendo. Vou fazer os outros corações de sabonete. Que só tô tendo dois ali. Só um da Jequiti e um da Natura. Eu vou fazer pelo menos quatro sabonetes ali. Um coração. Pra poder ficar mais. E vou trazer aqui pra vocês verem como é que está aqui. Tá bom, gente? Então, fiquem todos com Deus. A paz do Senhor pra todos. Olha aqui, ó. A vasinha de margarina, gente. Aqui a de 500, tá bom? E o bom é que agora você não vai jogar mais as tuas latinhas de margarina fora. Né? Assim, ó. A Irmã Socorro pegou, ó. Fez esse fundo aqui, ó. Colocou esse fundo. Até que ficou aqui um pouco torto. Mas, ninguém vai subir isso aqui pra ver, né? Então, olha aí, ó. Bem certinho. Tá bom? Dá pra você fazer uma cestinha aí maravilhosa. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus. Não desistam. Né? Façam, acreditem que o povo é assim mesmo, gente. Deixa pra última hora e comprar, tá bom? Mas você não pode deixar pra última hora, tá bom? Você já tem que estar com tudo pronto, certo? Fiquem com Deus e a paz do Senhor pra todos.